Os indícios apresentados na sessão passada pelo vereador doutor Vitor Lacerda, que solicitou uma audiência com o Ministério Público, no qual nós marcamos e o Ministério Público recebeu a Câmara de Vereador ontem, sendo representada pelo vereador doutor Vitor Lacerda e pelo vereador Janu, tratando-nos de assunto com relação às inúmeras irregularidades apresentadas nas contratações, como também na forma, além de possível favorecimento e prejuízo ao erário público. Os vereadores foram ouvidos pelo doutor André Barroso, no qual recebeu toda a documentação e nessas tratativas foi solicitado pelo próprio promotor que a Câmara fizesse também a denúncia ao TCE, Tribunal do Contas do Município. A Procuradoria-Geral da Câmara, na pessoa da doutora Natália Gonçalo, está preparando a documentação para o TCE. Essa documentação vai tratar de assuntos e pedidos no que seja uma tomada de conta especial para apurar esses contratos, danos, reparação de danos, se assim for detectado, além da representação também por a improbidade administrativa e a solicitação de um eliminar para que alguns pagamentos que ainda estão por serem efetuados possam ser suspensos até a investigação. Esse é um trabalho do Poder Legislativo no que se refere à fiscalização, porque são transparentes, é latente os indícios desse cometimento de infrações. Tanto administrativa no que se refere à licitação, à possível facilitação, à possível combinação entre empresas para que se transforme essas licitações e chegue a um direcionamento de um possível ganhador. São denúncias seríssimas, inclusive o próprio promotor ouviu os vereadores já em termos de depoimento, em termos de não oitiva, onde foi já autuada a notícia de fato e o procedimento já está instaurado. E durante isso nós fomos procurados também por servidores e muitos, inclusive a Guarda Municipal, revoltados com a situação. Guardas municipais estão sendo retirados de postos de saúde, então uns estão recebendo folga antecipada para tudo adequar uma escala para cumprir o joar forró e o prefeito não paga as horas extras dos guardas. Dá 100 mil reais para a lagocha bronzeada, gasta uma fortuna com estrutura de palco para dar uma empresa ter lucro, certo? Não sou contra o joar forró, o joar forró é bem-vindo, o joar forró tem que ter, eu acho que deve ser até maior o joar forró. O joar forró era para ser os moldes de 15 dias como era antes atrás, mas com investimentos do Ministério da Cultura, com investimento do Ministério do Turismo, com emenda parlamentares, certo? Tudo isso buscado pela gestão. Um planejamento, um planejamento anual, termina um, tem que começar o outro. O planejamento do outro. Exemplo que tem em Araripina, exemplo que tem em Mossoró, exemplo que tem em Campina Grande. São eventos grandiosos, mas não atrapalham o dia a dia do município. Não atrapalham o vencimento dos funcionários, não faz favorecimento a possíveis empresas, vem investimento fora do orçamento originário. Portanto, são denúncias sérias que devem ser apuradas e nós estamos fazendo o papel constitucional. Os vereadores, nós como presidentes, os vereadores trazem as denúncias e nós temos que fazer os encaminhamentos necessários conforme manda a legislação.